Todo mundo vai bem? Caruso, como é que está? Vem, me abraça! Vocês dois sempre namoricando, hein? Você quiser ir? Não, perto de você. Ophio, eu queria te perguntar uma coisa. É verdade que você pode fazer nascer o sol tocando violão? Ora se posso! Ophio, não te disse? Você pode fazer o sol se levantar amanhã? Mas é claro, ainda mais que amanhã é dia de carnaval. Por que você toca para fazer isso? Eu invento. E você, você pode? Eu acho que eu podia inventar uma melodia. Puxa, eu gostaria tanto de fazer o sol nascer. Imposta o violão para mim. Não, não posso. Só para ouvir. Repare só. É um violão muito antigo. Orpheu é meu mestre. É sim. Já houve um Orpheu antes de mim. Talvez apareça um outro depois. Mas agora, quem manda sou eu. Compreenderam? É. Não fiquem tristes não. Olha, não conte nada a ninguém, viu? Eu vou tocar para vocês uma canção que eu acabei de compor. Ok? É bonito, hein? Manhã é tão bonita, amanhã Na vida uma nova canção Cantando só teus olhos, teu riso, tuas mão Pois há de haver um dia em que virás Das cordas do meu violão Que só teu amor procurou Vem uma voz Falar dos beijos perdidos Nos lábios teus Canto meu coração, alegria voltou Tão feliz amanhã desse amor Tchau 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 Tchau